A partir de agora esse baile ficou pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo A partir de agora esse baile ficou pequeno A partir de agora esse baile ficou pequeno Sentando de perna aberta vou descendo no teu pau Eu desço no pau, desço no pau, desço no pau Rebalo gostoso e quico agora pra ficar legal Eu desço no pau, desço no pau Rebalo gostoso e quico agora pra ficar legal Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo A partir de agora esse baile ficou pequeno A partir de agora esse baile ficou pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, 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 vai descer A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer A partir de agora esse baile fica pequeno Sentando de perna aberta vou descendo no teu pau Eu desço no pau, desço no pau Eu desço no pau, rebalo gostoso e que que agora é pra ficar legal Eu desço no pau, rebalo gostoso e que que agora é pra ficar legal Vai, 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 vai descer Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Desce ano, desce ano Canal Foi! Sou eu porra! É o trem! Me pica!